Música Olha pessoal, é sempre muito bom estar ao lado das pessoas, é sempre muito bom conviver, dialogar, compartilhar Hoje aqui em Buffett foi uma experiência única, muitas pessoas, muitas famílias, homens, mulheres, crianças, idosos Pessoas da região, não apenas dessa cidade, fazendo carinho, fazendo cidadania e todos acelerando Acelera o Buffett! Eu como jovem faço uma confiabilidade, a gente pode confiar no que ele vai fazer, em tudo que ele diz E é a primeira vez que eu tenho um contato mais próximo com ele Vou falar uma coisa para você, fiquei encantada com ele, pela humildade dele, pela simplicidade dele E nosso país está precisando de pessoas assim, como ele, corajosos e, sei lá, me animou muito Educar para brasileiros que amam o nosso estado, que amam o São Paulo, que amam o Brasil, como todos nós aqui estamos Viva São Paulo! Viva o Brasil! Acelera o seu coração! Acelera! Obrigado! Acelera o seu povo! Acelera o Brasil! Obrigado! Obrigado! Obrigado!